Shalom! Deus abençoe sua semana, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe todas as coisas que você empreender, onde você colocar a sua mão, conforme tem tantos textos na Bíblia que diz, aonde você colocar a mão Deus vai prosperar. Que seja essa a realidade de cada um em nome de Jesus. Que Deus prospere a sua vida em nome do Senhor Deus. Bem-vindos à bênção do dia, onde todo dia Deus tem uma bênção para a sua vida. E todos os dias aqui nós estamos orando os salmos, estamos clamando a Deus em cima das escrituras. Toda oração é uma oração que sai do coração. Mas existem orações que tocam o coração de Deus. As orações das escrituras. Quando a gente absorve a palavra, quando a gente extrai do que a Bíblia já está nos ensinando e oramos de volta em cima daquilo que está escrito, é uma oração maravilhosa. Eu quero convidar você a sempre estar aqui conectado, para a gente orar todo dia. Para a gente orar a palavra juntos, todo dia. Eu agradeço a cada um que está já colado aí, firme. São tantas as pessoas que às vezes eu encontro na rua e a pessoa diz, eu não perco uma, é uma bênção na minha vida, eu aprendo tanto a palavra. Isso é maravilhoso. Porque no final das contas, o que vai fazer a diferença na nossa vida é a palavra. O nível de instrução e palavra que a gente tem em nosso coração. E que bom que a gente está junto aqui nesse momento. Não se esqueça de fazer parte da comunidade, se inscrevendo no canal. Se você já está inscrito, clique em notificações, esse sininho, para você sempre receber notícias de que já tem uma oração nova para você participar. E também dando like e comentários, que ajuda sempre multiplicar essa palavra. Qual é o salmo que nós vamos orar em cima esta semana? Salmo 32, Salmo 32. E alguns salmos, eu não sei se a sua Bíblia é assim, mas algumas Bíblias falam algum título do capítulo ou uma expressão sobre o salmo em específico. E aqui diz, a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Justamente é sobre isso que o texto está falando. A alegria que existe no coração quando somos perdoados. Porque pecado traz tristeza, não é? Mas o perdão vai trazer o quê? Alegria. E é um salmo de Davi. Agora algo específico que ele diz aqui, um salmo didático. Ou seja, está escrito assim, Davi está dizendo, tem que ensinar esse salmo. As pessoas precisam pensar sobre o que eu vou escrever aqui. Então vamos ver o que Davi estava de uma ênfase tão forte, querendo que os outros aprendessem. Acompanhe então, salmo 32, versículos 1 e 2. Diz assim, Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Uau! Lembre-se de Davi. Você sabe que Davi, ele sofreu uma situação muito, muito ruim. Ele, quando eu digo sofreu, é a consequência. Um dia ele decidiu não andar no caminho de Deus. Ele decidiu fazer sua própria vontade. Ele decidiu não temer o Senhor. Ele pagou um preço muito caro, mas muito caro. Davi sofreu muito, perdeu um filho, ele perdeu um amigo, perdeu favores de Deus. Mas Davi tinha um coração que é impressionante. Quem é perfeito? Não é, gente? Quem acerta sempre? Davi não acertou sempre. Mas em um momento pesado de erro da vida dele, embora que a Bíblia só fala de dois momentos mais difíceis nesse sentido, mas ele tinha um coração quebrantado. E ele tinha um coração para se humilhar diante de Deus, reconhecer as falhas e pedir perdão. Quando isso acontece, a Bíblia ensina que o pecado de Davi, que foi de adultério, ele infelizmente forçou um casamento, ele forçou um relacionamento, digamos assim, antes um relacionamento em cima de uma pessoa, em cima de uma mulher que já era casada. E depois fez de tudo para que esse marido pudesse morrer, pudesse um dia ser, ele ser, assim, sumir do mapa. E na autoridade de rei que ele tinha, ele usou essa força, lamentavelmente, e concedeu na morte do esposo dessa mulher. E aí a Bíblia diz que ela ficou grávida, ficou uma situação muito vergonhosa para Davi. E a Bíblia diz que em algum momento um profeta veio confrontar ele, chamado profeta Natan, e falou duro com Davi. Quando Davi viu que Deus estava falando pelo profeta do pecado que ele tinha cometido, e ele se calou, aí foi um grande erro de Davi. Depois a gente fala sobre isso essa semana. Naquele momento, ele tentou esconder o pecado. Mas eu vou dizer uma coisa, não adianta esconder o pecado, porque Deus vê. Sabe também quem vê? O inimigo vê. E porque o inimigo vê, ele tem argumentos para poder acusar, ele tem argumentos para poder falar contra, para tentar roubar, matar e destruir. E a vida de Davi estava se destruindo enquanto ele se calava. Mas aí a Bíblia diz que no momento em que ele foi confrontado, a Bíblia diz que ele teve humildade suficiente no coração, para ele poder pedir a Deus perdão. E perdoar é algo que Deus ama fazer. E toda vez que Deus perdoa, nós temos uma nova chance. E eu acredito que Deus, hoje, quer falar com você sobre isso. Aonde a Bíblia diz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Bem-aventurado significa feliz essa pessoa. Você e eu podemos ser felizes. Cada vez que a gente confessa, cada vez que a gente é perdoado, a Bíblia diz, quando o pecado é coberto. Coberto agora não porque eu quis esconder, coberto por Deus. Pelo sangue de Jesus, o nosso pecado, ele é coberto. Nós agora somos protegidos do que o pecado faz na nossa vida. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. Graças a Deus. Já pensou se a gente tivesse que pagar pelos nossos pecados? Deus tem a misericórdia da gente. Então a Bíblia diz assim, eu posso ser feliz. Eu posso ser feliz. Quando? Quando eu sou perdoado. Quando eu me humilho diante de Deus. E peço ao Senhor misericórdia da minha vida. Deus nunca vai fechar o coração para aquele que tem um coração quebrantado. Sempre creia que Deus está aberto para perdoar. Sempre acredite que Deus está pronto para te dar uma nova chance. Mas tem que partir daqui. O seu coração em reconhecer que é preciso pedir perdão a Deus. Quero pedir a você a levantar suas mãos comigo e fazer essa oração. Repete comigo do fundo do seu coração. Diga Senhor Jesus, eu reconheço que é preciso de perdão. Todos os dias eu quero, Senhor Deus, ter um coração humilde. Em reconhecer quais foram minhas falhas naquele dia. O Senhor é um Deus santo. E eu quero me santificar a cada dia mais. Me aproximar a cada dia mais. Senhor Deus, hoje eu te peço. Toque meu coração. Para que esse coração a cada dia seja mais humilde. Esse coração a cada dia seja mais quebrantado. Que eu não tenha um coração duro para esconder meu pecado. Porque eu entendo que o inimigo viu aquilo que eu fiz de errado. E o Senhor também viu. E ainda que ninguém percebeu, mas o Senhor vê todas as coisas. E eu quero, Senhor Deus, o que a Bíblia diz. Ser feliz. Ser feliz. E eu creio que a felicidade vem pelo perdão dos meus erros. Pelo perdão dos meus pecados. Deus, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Por estenda as suas mãos na minha direção. E eu declaro agora. Que a presença do Espírito Santo desça sobre a sua vida. Traga você plena consciência de que não vale a pena permanecer no pecado. Não vale a pena insistir no erro. Não vale a pena esconder diante de Deus essa aceituação. Que você receba hoje força de Deus. Para sempre ir em direção ao Pai. Para que você possa quebrantar seu coração. Confessar o que precisa ser dito para Deus. E receber do Senhor misericórdia. Deus tem perdão. Deus tem misericórdia. Ele não vai atribuir a você o peso do pecado. Ele pode tirar todo o peso. E Ele vai fazer isso. Porque eu declaro um coração quebrantado, humilde, diante do Senhor. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Eu gosto muito, sabe, dessas orações. Porque a gente estuda salmos. E nos salmos tem todo tipo de salmos. Tem salmo de vitória. Tem salmo, sabe, de agora. Um salmo de quebrantamento, de reconhecimento de erros. E a nossa vida precisa ser assim. Deus sabe o que faz. Deus sabe o salmo que a gente precisa orar. E o salmo dessa semana é o salmo 32. Tá bom? Te espero amanhã. Não esqueça de escrever algum comentário que Deus falou com você agora. Mais 10 segundinhos. Tá bom? Dá um like. Se inscreva no canal também. E vai ser bênção de Deus. Amanhã a gente continua. Essa semana vai ser tremendo. Beijos e bênçãos. Te amo no amor de Jesus. E até amanhã. Shalom. Tchau. Tchau.